Deputados, ação do Neto Rússi, deputada bancada Senerte, Carmelita Caetano Moniz, lhe russinei intervenção, banheira debate, orçamento geral-estado, tinangri, hongru, aruandolo e a fase especialidade, nebetamona, balorondatolo e a parlamento nacional. Deputada Senerte Nihateten, membro-governo anterior, sempre preparado, ato ratan, perguntas, ou se qualquer deputado será, mas bem membro, oitavo governo, lá preparado. Precisa de uma discussão e de dia, também é orçamento do Estado União. Mas bem, a minha moça, caraca, tete, e está botando o pedido de esclarecimento, direito do deputado União, a minha russu, ligado ao orçamento. Mas bem, a nossa foi na doutora, e está russu, vamos, membro-governo, lá e a capacidade de parado, for resposta. E está pronto, e está russu, vamos, russu, por russu, e está botar até, até, logo, que fala em gravação, recorto, não é discussão, não é, 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 não é. Membro-governo, se está preparado, e é de qualidade, mas para for resposta, para qualquer pergunta dos deputados. Nem, não é, não é, não é, não é, pronto, agora, a minha pergunta é para o membro-governo, a qual for resposta, também é preparado, que está em qualidade. Deputado bancada, Partido Democrático, Mariano Asanami, Sabino Hateten, debate ao orçamento do Estado, Tinegrinho, Grua, Ruanulo, lá os assuntos, vai bem, na befote e a plenária. Mas bem, debate hoje, assunto, na becrucial, não tem que retar resposta. Eu não tenho a proposta, mas se eu a favor do programa, eu preciso até, para ir depois, eu a favor, ou que eu a favor, eu a contra, eu a aceito, mas eu a contra, eu estou a proposta. Não é, até o fofo, falamos, existência no dar deputado, e é processo, não é, não é, não é, não é, não é. Agora, mesmo que tem que, arrecada, assunto, assunto vai, bem, nessa segunda, terça, e te levanta, o assunto crucial, ruma, importante, não é, mas que precisa ir a resposta. Orçamentos do Estado, Tinegrinho, Grua, Ruanulo, de montante bilhão, Ida.rat, não é, o Parlamento Nacional aprova a ONU e a fase de generalidade, não continua a debate, e a fase de especialidade. Celestina Teles, Elugayo, GEMEN.